Infelizmente, ainda nesse período crítico pandêmico que vivemos em pleno século XXI, a gente ainda vê a mídia faltando raça como algo muito singular, isso por parte da grande mídia. Embora eu perceba também que já começam a ter quebrar novos padrões, mas eu ainda vejo por parte desse quebrar novos padrões, está muito ligado ao entretenimento, à música, à cultura pop em geral. É positivo falar sobre raça na cultura pop em geral, óbvio, mas acho que a gente também tem que colocar e continuar o nosso pensamento crítico de onde está o jornalismo tradicional, o jornalismo noticioso, quando a gente está falando de raça, e aí eu também posso envolver gênero e principalmente território. Com a proposta de fomentar um debate contra o racismo de dentro para fora, com foco nas vozes das favelas do Rio, o Rio & Watch lançou em 2021 o projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. O projeto começou a ser desenvolvido em setembro de 2020, junto com a rede de comunicadores do Rio & Watch. A gente se reúne todo mês e aí, dentro dessas reuniões, a gente começou a falar sobre a importância de não só racializar a pauta, mas a gente fazer uma cobertura extensa, porque falar de racismo e debater raça tinha que ser todo dia e não apenas uma vez ao ano, no mês da da consciência negra ou do Júlio Negro. O Rio & Watch geralmente já faz isso, ele racializa, ele cobre muitas pautas consideradas racializadas, mas é diferente a gente ter um projeto onde a gente quer falar de racismo e racismo para as favelas e com as favelas. Porque ele pensa a comunicação popular feita por comunicadores das zonas periféricas que pautam assuntos que não estão na mídia com a narrativa própria de cada comunicador. Pessoas dentro da comunidade conseguem exercer o que amam, o que gostam, através de fotografia, através de ilustrações, através de textos que eu achei maravilhosos, pessoas que têm vozes maravilhosas, mas que talvez não tenham tanta visibilidade antes e através do projeto Teve. Dizer muito obrigado a Rio Ótimo por esse convite de eu poder ser uma comunicadora popular. Foi um prazer escrever sobre ações antirracistas. É um prazer da visibilidade a atividades que estão acontecendo dentro de favelas e comunidades contra o extermínio da população negra. Eu sou repórter do Voz das Comunidades e eu pude participar desse projeto incrível do Rio On Watch juntamente com um fotógrafo e videomaker do Morro da Providência chamado Douglas Dobby. E sem dúvidas foi muito importante para a gente mostrar a potencialidade da população negra e de favela, já que a gente conta a história de um jovem violinista do Morro da Providência que vem adentrando nesse meio cada vez mais, que ainda é muito elitizado, que é da música, especificamente da música clássica. E o projeto foi pensado para ter três eixos de narrativa, memória, presente e futuro. E a partir disso, quando eu escrevi o editorial, eu coloquei a Sankofa, esse conceito africano, como a base, um pilar do projeto. A Sankofa, esse ditado africano, ele diz que não é tabu voltar para trás e resgatar o que passou. E eu acho que é isso, a gente vive uma sociedade onde é racista, não teve segregação racial aqui no sentido de lei, mas a gente vive uma sociedade racista, veladamente racista, e eu acho que está na hora da gente não ter vergonha de resgatar esse passado e falar, sim, a gente é racista e a gente precisa resolver isso. Eu sinto que a gente precisa continuar com projetos como esse, então eu celebro esse projeto, eu celebro o enraizando o antirracismo nas favelas, porque é isso que a gente precisa, do Rio a Salvador, na Bahia, porque se não fosse esse projeto eu não teria acesso, não teria entrevistado o Tiago Martes, eu não teria entrevistado o Mérgio Oriquenia, que é a entrevistada da matéria de branquitude, que ela conta sobre tudo o que ela sofreu por causa da branquitude, não teria entrevistado pessoas que têm noção, que têm, sim, consciência dos seus privilégios, e para mim é muito importante trazer essas matérias e aprender. Para mim foi uma honra e também sempre vou ser agradecida pela oportunidade de poder colocar aquela história para fora. Eu nunca tinha contado para ninguém e foi uma catástrofe, vamos dizer assim, foi uma coisa que me aliviou muito falar e foi um exercício de escrita muito bom, para mim representou isso. A oportunidade que nós temos de estar, primeiramente, poder nos expressar, falar e poder falar de uma forma que a gente quiser. Claro que existe a revisão e tudo mais, a edição, mas para nós, pelo menos para mim, gente, assim, foi muito importante. E também o retorno na publicação do Facebook foi maravilhosa. Eu produziu uma reportagem sobre racismo de mobilidade baseado no problema histórico envolvendo os trens da Supervia e principalmente os ramais que percorriam as cidades da Baixa da Fluminense, que é a minha terra, que é a minha terra, que é onde eu moro. Então perceber que poderíamos colocar, que eu poderia colocar nessa reportagem questões de políticas públicas, questões de mobilidade urbana e principalmente sob a perspectiva do racismo estrutural, acho que inclusive me ajudou a ter uma visão muito mais particularizada sobre como eu, enquanto jornalista branco, me concertizar sobre os compromissos que eu preciso e por um aumento de responsabilidade que é necessário na produção dessas narrativas. E eu costumo dizer que o projeto foi um resgate que estava lá escondidinho da minha profissão, né? Eu sou jornalista de formação, mas por algum tempo eu fiquei entendendo se era isso mesmo que eu queria fazer, né? Produzir, escrever matérias e, de fato, acho que o projeto trouxe essa esperança do jornalismo, da comunicação, né? Esse compromisso em comunicar, de levar, não só levar, mas de amplificar algumas vozes. Eu acho que uma coisa que também foi muito bacana foi o projeto Ter Ilustradores, né? Na verdade, artistas que começaram a ter essa missão de sintetizar a pauta do comunicador em imagem. Até hoje, as pessoas se assustam quando eu falo que eu sou formada em design, porque não é possível. A preta, ainda mais mulher, né, também, eu sou formada em design, a pessoa acha que exerce outra profissão. Então, mas essa jamais a pessoa vai imaginar. E participar desse projeto, pra mim, foi muito importante, não só pelas temáticas abordadas, pelos conteúdos que trouxeram, né? Falando sobre a luta do povo preto, falando sobre a luta do povo de favela, falando sobre a luta das mulheres negras, contando histórias, enfim, mas ver também o quão legal é uma equipe majoritariamente preta e ou de favela é muito significativo pra mim, assim, né? Ver como nós podemos construir as nossas próprias narrativas, como nós podemos ser protagonistas da nossa própria história, como a gente pode contar a nossa própria história e não ser simplesmente o outro, né? Em relação a esse eu hegemônico, como fala, grada e lomba, né? Então, ver esse movimento acontecer, ver como eu, como ilustradora e como diversos outros comunicadores e artistas puderam, através dos textos, das artes, dos vídeos, dos podcasts, contar a nossa versão da história, né? Isso é muito relevante, isso é muito importante pra mim. Esse projeto, ele não é bom só pela forma com que ele tem, mas pela qualidade dos seres humanos que trabalham nele. O que a gente faz, dentro desse projeto, eu acredito que seja único, né? Porque a gente tá pautando educação, saúde, política, cultura, moradia, saneamento básico. A gente tá pautando assuntos, né? Que são corriqueiros, mas com o viés do comunicador popular que fala direto. Eu acho muito importante a gente conseguir trabalhar em nosso cotidiano, em nossos projetos, nas nossas estratégias de luta, dessa maneira propositiva. Em segundo lugar, uma coisa que me chama muita atenção é o caráter colaborativo e coletivo do trabalho do Rio One Watch. Sobretudo nessa parte de editoração, além do podcast, a gente lança no site também um texto. Então, essa capacidade da gente conseguir linkar algumas partes que a gente traz da pauta com outros materiais já produzidos. Então, ter essa capacidade, eu achei algo muito gostoso de aprender a fazer junto. E tô aqui pra falar um pouco da minha participação no projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas, promovido pelo Rio One Watch, em que eu participei como autor do texto A Chave da Gaiola, o funk como arte libertadora dos corpos da favela, que acompanha um podcast que é narrado pela minha drag equiva, Nubia Clube. Recentemente, eu participei de um evento do Instituto Federal do Mato Grosso e um dos mediadores da mesa já tinha lido o texto que tá no Rio One Watch e já tinha ouvido o podcast. Isso foi muito bom. O projeto, ao longo do ano todo, tentou colocar sempre matérias importantes e pautas excelentes, não só com textos, mas também com vídeos e com podcasts, que contribuíram muito e que também me fizeram aprender muito sobre vários assuntos. Ali eu pude contribuir com o podcast, com a missão afirmativa no Brasil. E aí eu contei um pouco da história do pré-vestibular para negros e pré-vestibular para negros e carentes. Eu lembro-me como a primeira experiência organizada pela sociedade civil como uma ação afirmativa aqui no país. O racismo, a partir do momento que a gente entende que o racismo é estrutural, que ele tá nas instituições, que ele tá não só nessa bagagem material, que alguns partem com essa bagagem um pouco mais cheia, outros partem praticamente sem bagagem. Além disso, o racismo, ele é estrutural, ele estrutura a forma da gente pensar a cidade, a forma da gente disponibilizar os transportes. Tá tudo interligado, né? Torcer muito para que outras iniciativas como essa vigorem no Rio Amote e que a gente possa ver outras iniciativas assim também em outros veículos de comunicação, porque é super necessário falar sobre esse assunto. Não pode ser uma iniciativa como o meu próprio podcast fala. O antirracismo não pode ser uma iniciativa individual, todo mundo tem que fazer a sua parte. O nosso principal questionamento foi como os moradores entendem o racismo. Porque a gente vê várias pessoas com propriedade falando sobre o assunto. Mas essas informações e definições chegam de que forma para esses moradores? Como eles foram explicados do que é o racismo e como eles encaram isso de fato? Sem falar no tamanho da importância de debater racismo na favela. É necessário levar essas visões para o mundo e eu estou muito feliz de verdade de fazer parte disso, dessa construção tão relevante. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.